A Noite Passa na Praça Nova Manhã se insinua O sol invade a vidraça Junto aos rumores da rua Nossa nudez, nossa paixão Impregnadas de desejos Já tem o sol por testemunha Incendiando os nossos beijos Vem ver amor Vem ver a sombra sumir no ar Até o amor se apagar A Noite Passa na Praça Nova Manhã se insinua O sol invade a vidraça Junto aos rumores da rua Nossa nudez, nossa paixão Impregnadas de desejos Já tem o sol por testemunha Incendiando os nossos beijos Vem ver amor A passarada a cantar ali A natureza louca pra sorrir Para nós dois Em luz e cor Vem ver amor Vem ver amor Vem ver amor Só o pecado teme a luz do sol Vem ver a sombra sumir no ar Até o amor se apagar Vem ver amor 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 E aí